Hoje a produção de purê tá intensa, preparando aqui as refeições pra montar pra viagem, toda vez eu tô me queimando, tô com carma do fogo, e agora são, que horas são Maurício, umas duas horas quase, duas horas, vinte horas de sair de casa às cinco e meia, então já tá tudo pronto, só tô fazendo as refeições aqui, pra poder viajar tranquilo, são, vai dar mais ou menos aí em torno de vinte horas o trâmite todo, até sair de casa, ir pro aeroporto, esperar, e voo, conexão, então, tem que estar preparado de refeição, porque se no meio dessas vinte horas eu ingeri bastante calorias, chega em Las Vegas um frango, então vamos preparar bastante purê, bastante carne moída, e fazer aqui no nosso escondidinho, só não vai dar pra fazer escondidinho, porque pra viajar fica ruim, mas, vou fazer alguma coisa aqui, que seja comestível, que seja comestível, falei mais cedo. Temos aqui, seis quilos, não, sete quilos de batata, acho que dá pra vinte horas, né, e vamos montar as marmitas daqui a pouco, só que tem um porém, preciso comprar marmitas, vamos lá. Vou fazer os eventos, aí eu levo marmitas, aí eu acabo esquecendo o hotel, e aí agora eu tô sem marmita nenhuma, então, eu vou lá comprar, o pior é ter que escutar a Karen ainda falando, não, não, cobrando marmitas, mas faz parte do processo, bom, mas aqui tem bastante batata, e aqui eu tenho três quilos de carne, hoje eu tenho essa refeição de vencer, você vê que eu tenho um, um truquezinho aqui, rapaz, não vai precisar pra ser tudo, não, isso aqui é devido, isso aqui morreu já, ah moleque, aqui ó, achei, tem aqui um franguinho desfiado também, carne moída, e hoje vai ser isso, então, vou lá comprar as marmitas, e voltar pra montar essas refeições, mas eu acho que é disso, eu vou comer, tô com fome, eu preciso comprar o leite também, e cortei o cabelo, e cortei o cabelo, eu achei que eu tava indo na hora certa, mas eu acho que eu tô atrasado, viu, vamos comer primeiro, vai. Vou colocar uma carne um pouquinho mais gordurosa agora, aí, mais macia também, porque não tem tanta restrição, acho que o chão mole também não é uma carne gorda, só não é tão magra quanto o patinho, só que meu irmão, o patinho, pra você comer daqui 20 horas, na marmita é embaçado, então, o chãozinho, no grau, só um pouquinho, só um pouquinho, porque eu já coloquei, antes, já tem um pouquinho aqui também, só pra não ficar retido no voo, né, se o Mafra vier um tanto de sal desse aqui, meu Deus do céu, o bicho fala que tem problema com o sal, se eu pegar uma comida minha, morre, aí, Marta, isso aqui, não é comida pra você não, galera, como acabou o meu leite, eu vou fazer aqui com o leite em pó, não é leite do mesmo jeito, então, vou colocar aqui umas colherzinhas de leite em pó, água, conselho, não faça isso em casa, faça com leite em pó, mas, quando você tá atrasado pra viajar, pra Las Vegas, vale a pena o sacrifício, de fazer purê com leite em pó, e pronto, cremoso, Saboroso Isso aqui dá pra alimentar Uma família A galera gosta desse parimento do carro Ah é? Não, não, não E aí Geri Geri Tô deixando tudo arrumadinho aqui pra você já viu E aí 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 Bom galera, estou ajeitando aqui a suplementação, como a gente vai ficar lá um mês, vai voltar, tem que ter a Olimpia, o negócio da suplementação vai ficar um mês. Então tem aqui, Iso, Nitro Hard, Evra, Aminohard, Glutamina, eu tenho na outra mala já mais uma creatina e mais duas Glutamina, mas vamos na rádio aqui, acho que é isso. E aqui tem a suplementação da AK também, o I100%, Cooks and Cream, Caputino, Nipodrol, H2 Out, EA9, NA e Dexador. Aqui tem a torteleira, vamos colocar o cinto, a faixa de jovena, vamos usar bastante nela. Tem um mostreiro que eu acabei de abrir, e tem um outro na outra mala. Isso aqui vai dar um trabalho levar aqui. É bom pôr em uma sacola. Estou achando que ele leva pôr em uma sacola. Agora vamos pegar os tênis, é difícil, é escolher os tênis para passar um mês. Mas veja, vamos levar esses tênis aqui. Eu gosto muito, está surrado, mas eu gosto. Esse aqui para quando eu for comer, vai levar a madame para comer. Acho que é só, né? O chinelo. O chinelo vai, já vai lá. Acho que é isso, não tem mais nada. Já era. Não sei se é um negócio, será um colorinho. De toda a cidade do seu, qual que você mais gosta? Eu gosto muito desses modelos aqui. É o de um jogo 3. 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 Esse aqui, vai dar um 4. Gosto muito desses, uso bastante. Ai, vamos. Eu gosto de fazer 2 viagens. Já tem de frente. Não vai. Asa vai na frente. Não vai, você não vai Price. Digue, um ir Pacifica não vai. Não vai explicar o que você é. É isso que vocêageou perguntando também. Tamo quase Acho que é isso Tomara que tenha dado 23 quilos Cadê a sua bagunça? Tá lá em cima Tranquilo, tranquilo papi E essa aqui Aqui não pode faltar Chocolate com coco Chocolate com coco crispy Estou pronto Mentira, acho que ainda falta o coco Não, não, não Bom galera, é isso aí, agora eu vou tomar um banho Me preparar, me arrumar pra ir pro aeroporto Que já tá chegando a hora E amanhã Maurição tá indo pra Las Vegas Vai chegar lá na quarta-feira Hoje é segunda-feira Vai chegar lá na quarta-feira e a partir de quarta-feira a gente vai gerar muito conteúdo pra vocês Tenho certeza que a gente vai encontrar muitos atletas lá do Olympia Então vamos tentar trazer o máximo de conteúdo aqui pra vocês E lembrando também que a nossa grande campeã Etila vai estar competindo no Mr. Olympia Então a gente vai estar lá Vamos lá conversar com eles, vamos encontrar eles Tá Etila e o Gegê lá Então a gente vai conseguir trazer um pouco mais da preparação, da finalização dela aí pra vocês Espero que vocês gostem E é isso aí Nos vemos daqui a pouco lá no aeroporto E aí, Rá, preparado pra viagem? Preparado pra sua aventura Essa nova fase da nossa vida E vocês, tá preparado? Tô, tô super preparada Claro que eu com um pouquinho de medo, né? Mas... Vamos treinar bastante Afinal de contas a gente tá praticamente Indo morar nos Estados Unidos por, sei lá, mais de seis meses Peraí Isso é uma experiência nova pra nós Sim Mas eu tô com fé, tipo, eu vou dar tudo certo Não, já tenho, com certeza Tá animado, né? Tá animado Essa nova fase No ano que a gente sonhava pra trás Hoje tá se tornando realidade Graças ao fruto do nosso trabalho Agora a única coisa que a gente tem que fazer é aproveitar Essa oportunidade A parte mais difícil é a saudade da família Mas outubro a gente volta pra feira E também tem dezembro o seu campeonato Que a gente volta de novo É, daqui cinco semanas a gente já tá de volta E depois também no Brandão Classic Segundo o Rafael Brandão Classic Realizado lá em Curitiba A gente vai tá de volta também Porque vai ser, mais uma vez Considerado o melhor show da América Latina Hoje em dia Você vai fazer um gastigoso? Não, sei lá Eu acho que não dá tempo Mas vamos ver, né Como a gente vai ter um intensivão Lá em Boca Raton Talvez dê, né? Vai dar Quatro Tem quinze semanas Hora de comer a marmitinha E aí? Tá boa? Deixa eu ver Quem fez? Com muito amor Não tô conseguindo abrir aqui Aê Aê Hora do rango Galera, ali tudo Comendo Cafezinho E nós aqui na marmitinha Bora É isso aí galera Então já estamos aqui Nessa bela centro Que nem cabe nós E vamos ter que desligar o celular agora Mas E já estamos em Las Vegas Em breve Junto E é isso aí galera Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal E acompanha a nossa viagem aí Valeu Tchau